Oxto e terra, acerta, oxto e terra Muito querido por elas, o nome do GD Santos F.I.V.R. está bombando na favela Tá ligado né? Fic de chefe na DeVil F.I.B.R.A. 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 E aí Tá me mamando sem trito, no rap com o banheiro, debaixo do chuveiro, catuca, 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 catuca Pouca inteira, cabe certa, pouca inteira Pouca inteira, cabe certa, pouca inteira Pouca inteira, cabe certa, pouca inteira Pouca inteira, pouca inteira Pouca inteira, cabe certa, pouca inteira Pouca inteira, cabe certa, pouca inteira Pouca inteira, pouca inteira Pouca inteira, pouca inteira Pouca inteira, pouca inteira O que é isso?